Olá, eu sou o Bruno Brandão, especialista em tecnologia da ACAD e hoje eu venho aqui para apresentar esse grande lançamento, a nova JET UV 9060. Esse equipamento veio para revolucionar o mercado devido às suas características extremamente especiais. São elas, primeira característica, um equipamento compacto, com área útil de 90 por 60, de fácil utilização e ocupa muito pouco espaço na sua empresa. Segunda característica, um equipamento de altíssima resolução, resolução fotográfica superior a 2.880 dpi. Terceira característica, ele utiliza até três cabeças de impressão, uma para o colorido, uma para o verniz e uma para o branco, dando grande versatilidade ao equipamento, coisa que é muito difícil você encontrar no equipamento compacto. Quarta característica, apesar dele ser um equipamento compacto, ele tem uma excelente velocidade e produtividade, com isso você tem um ótimo retorno do seu investimento. Quinta característica, o curso do eixo Z desse equipamento aceita espessuras de materiais de até 160 milímetros e, fora isso, permite que ela utilize eixo rotativo para fazer impressões em materiais cilíndricos. Sexta característica, esse equipamento vem com uma mesa de vácuo que facilita muito a utilização de materiais como folhas, folhas soltas e adesivos. Agora, vem comigo, eu vou mostrar agora alguns detalhes do equipamento, a eletrônica dele, o sistema de tinta dele, para você conhecer um pouquinho mais dessa maravilha moderna. Esse aqui é o painel do equipamento, você pode mover o carro para um lado, para o outro, para a mesa para frente e para trás, além de subir o eixo Z sem precisar ir para frente do computador, tudo isso de frente para a máquina. Facilita muito a operação do dia a dia e ganha muita produtividade. qualidade. Esse aqui é o sensor de colisão. Ele previne que o carro bata e estraga a cabeça de impressão quando acontece algum erro do usuário ou quando o material, por algum motivo, levanta. Eletrônica de altíssima qualidade. Utiliza interface de fibra ótica para se comunicar com a placa-mãe, evitando ter perdas ou lentidão durante a impressão. Aceita, como eu falei anteriormente, até três cabeças de impressão, uma para o colorido, uma para o branco e uma para o verniz. Essa eletrônica é o que há de mais moderno hoje e garante para você uma qualidade excelente de impressão. Outro ponto importantíssimo é o sistema de abastecimento de tinta, por bulking. Você pode simplesmente abastecer a tinta diretamente, sem chip, sem bomba, sem nenhum tipo de dificuldade. Isso, além de garantir facilidade e agilidade na produção, garante baixo custo de impressão. O equipamento também vem dotado com alertas de tinta. Quando a tinta chega no nível baixo, ele acende uma luz vermelha e um alerta sonoro, para evitar que você perca impressões por causa da falta de tinta. Outro ponto incrível desse equipamento é a sua qualidade mecânica. Ele utiliza fuso de esfera para garantir alta precisão no movimento. Dessa forma, você pode ter certeza que sua impressão vai sair precisa, calibrada e com repetibilidade. Mesmo o equipamento sendo compacto e de baixo custo, ele tem uma incrível precisão. Outro item relevante da nova JET 9060 são suas lâmpadas UVs LED. Pelo fato de ser a tecnologia LED, ela tem uma vida útil estimada de até 20 mil horas e um baixíssimo consumo de energia. Outra incrível característica técnica do equipamento é a capacidade de limpeza automática do sistema dos cabeçotes. A máquina automaticamente puxa a tinta, limpa com wiper e volta para a posição de origem. Tudo sem intervenção humana, sem contato humano, sem ter que passar paninho nem nada. É tudo 100% automatizado. Como não podia deixar de ser, o ponto alto e mais importante do equipamento é a sua cabeça de impressão. A nova JET UV 9060, ela revolucionou trazendo a cabeça de impressão L1080 da Epson. Essa cabeça, ela é uma das cabeças mais baratas hoje do mercado, com facilidade de troca muito grande e permite que você tenha sempre uma ótima qualidade de impressão, porque ela possui as quatro cores diretamente num único cabeçote. Ou seja, se um dia você, quando você precisar de trocar o cabeçote, você simplesmente vai trocar um e vai ter a máquina imprimindo como nova de novo. Muitas pessoas me perguntam sobre a cabeça Epson L1080, porque não conhecem ela. Na verdade, a Epson L1080 é 100% compatível com uma cabeça muito conhecida hoje no mercado, que é a XP600. A grande diferença é que a L1080, ela já é fornecida pela própria Epson para máquinas UVs. Muito diferente da XP600, que a Epson não fornece para ninguém essa cabeça XP600. O que acontece na China é que os fabricantes chineses compram impressoras Epson de pequeno porte, tiram a cabeça, abrem a parte superior e trocam por uma parte de plástico que aceite tintas UVs e tintas solvente, o que obviamente não é o ideal. E por isso as cabeças XP600, muitas delas dão problema com muita facilidade, durando muito menos do que deveria. Já a L1080 é totalmente diferente. Como você pode ver, tem o logo da Epson, porque a Epson fornece de forma formal para o mercado chinês e para os fabricantes de onde a gente traz os equipamentos. Muito diferente. Sem problema de bloqueio, cabeça totalmente desbloqueada, de fornecimento estável e que custa em média de 3 a 4 vezes mais barato do que a DX5 e a DX7. Que custa quase 10 vezes mais barato do que uma cabeça Gen 5 da Ricoh. Então, é um equipamento que traz excelente qualidade e velocidade com um baixíssimo custo operacional. Hoje é muito difícil você competir com esse equipamento aqui que você está vendo. Agora é a hora do show. A hora de ver a máquina imprimindo. Repare como ela é veloz, a qualidade dela e como ela é silenciosa. Música 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 Veja como esse equipamento quebra vários paradigmas. Alta velocidade, perfeita qualidade com apenas 4 passadas. Essa incrível qualidade só a nova jet UV9060 vai te dar. Música 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 Como você pode ver, impressão rápida, com cores perfeitas, sem mancha, com apenas quatro passadas. É isso que nós oferecemos e é isso que você vai ter se comprar uma Cadio V9060. Cadio V9060. Cadio V9060. Cadio V9060. Cadio V9060. Cadio V9060. Obrigado.